Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando agora mais um Atletas no Ar. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de falar mais sobre esportes no Brasil e no mundo. Hoje estamos começando uma hora mais cedo por causa da programação de aniversário da TV Boas Novas. São 23 anos de TV Boas Novas na sua televisão e durante todas as tardes dessa semana você está assistindo o desafio Boas Novas. Então por isso estamos começando uma hora mais cedo no dia de hoje, está legal? Bom, o programa Atletas no Ar é uma parceria, como você já sabe, da missão dos Atletas de Cristo aqui com a TV Boas Novas. E no programa de hoje você vai conferir o testemunho do Robson Lucatelli, ele que é ex-jogador de futebol e atualmente é líder dos adolescentes da PIB de Copacabana. É o quadro atleta por ele mesmo. No Atletas em Campo, Lúcio da Silva, líder do grupo local de Manaus. As novidades do novo basquete Brasil e a classificação do campeonato. No final de semana teve Copa Brasil de canoagem. No momento olímpico vamos relembrar o trágico ataque aos atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972. O programa de hoje tem ainda futebol, com certeza tem futebol, com as emoções dos campeonatos estaduais, libertadores e a primeira liga. Você pode jogar no time do Atletas no Ar. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes que já vão aparecer na sua tela. É isso aí, você também pode acessar os atletasdecristo.org. É o site dos Atletas de Cristo. Lá você tem informações sobre a missão, tem lá um mapinha para você conhecer o grupo local mais próximo de você, saber das viagens missionárias, dos cursos que o Atletas no Ar tem apoiado. E tem também a loja virtual, com todos os produtos personalizados do Atletas de Cristo. Lá você pode concorrer, pode comprar esses produtos e receber diretamente na sua casa. Outra forma de participar conosco, com fotos, vídeos e mensagens de texto, é através do nosso WhatsApp. O nosso DDD é 21, número é 979864957. Todos esses contatos que a gente tem passado durante o programa vão estar aí passando na sua tela para você poder entrar em contato com a gente. Lembrar de fazer sempre o vídeo quando você for mandar para a gente, para o nosso WhatsApp, com a câmera deitada, foto, vídeo, enfim, para ficar melhor na tela para a gente. Valeu! Nós queremos fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o curso nacional de capacitação técnica em futebol, níveis 1 e 2, promovido pela Missão Atletas de Cristo. O curso, com 30 horas de duração, tem como proposta contribuir com a qualificação atualizada de voluntários e profissionais que atuam ou desejam atuar como treinadores de futebol para crianças, jovens e adultos em projetos sociais e clubes esportivos, nacional e internacionalmente. Ministrando as aulas, estarão profissionais ligados ao Centro Integrado de Saúde do Atleta, instituição credenciada ao Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. É isso aí. As aulas serão dadas por nomes como o técnico e ex-jogador da Seleção Brasileira Silas, o ex-goleiro Fábio Santiago Freitas, missionário Lovian Henrique e o nosso companheiro aqui de Atletas no Ar e presidente dos Atletas de Cristo, pastor Marcos Grava. O curso acontece de 21 a 24 de abril no Seminário Vale da Benção em Arassariguama. Arassariguama. Rapaz, eu treinei tanto e mesmo assim não saiu certo. É lá em São Paulo, Arassariguama. Detalhes do site www.semináriovaledabenção.com E também o senhor pode participar, entrar em contato com eles através do DDD 11, número 41363598. Curso bem legal, né, Jorge? No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, nós vamos conhecer a breve carreira do ex-jogador de futebol, Robson Lucatelli, que hoje é líder de adolescentes na Primeira Igreja Batista de Copacabana. Eu fui criado no Evangelho desde dois anos de idade, quando meus pais se converteram. E entrei para o esporte com nove anos de idade, passei jogador de futebol. E com 14 anos de idade eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, me batizei. E fiquei sabendo dos Atletas de Cristo. Uma vez o Jorginho foi com mais um palestrante, a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, dar um testemunho sobre a vida dele. E ali eu passei a receber em casa o jornalzinho dos Atletas de Cristo, junto com a mensagem do Alex Dias Ribeiro, do João Leite e de tantos outros. E me imitei muito o João Leite na minha trajetória de vida. Com 14, 15 anos eu era juvenil da portuguesa da ilha, e ali entregava uma Bíblia a todo atleta, todo treinador, a juiz, árbitro de futebol. E minha vida foi assim. Fui para o Júnior do América, e ali também continuei o evangelismo, junto com o Pastor Zic, também, na Praça da Bandeira, com as reuniões dos Atletas de Cristo ali dentro. E a vida foi assim. E com 20 e poucos anos, tive uma lesão, tive que encerrar a carreira precocemente, e passei a trabalhar com evangelismo na área do esporte. E estou até hoje com evangelismo no esporte, junto com a galera lá em Primeira Igreja Batista em Copacabana, com alguns atletas, alguns surfistas, jogadores de basquete. E a gente tem feito um trabalho legal lá. A gente, como todo cristão, enfrenta dificuldades. Dificuldades no evangelho, ele vem muito pela discriminação no evangelho. Eu tenho 38 anos hoje, e na época nem todo mundo entendia o que é ser atleta de Cristo, o que era ser cristão e jogar futebol. Aquilo que o Silas sempre falou, você não era bem quisto pelos irmãos da igreja, porque achavam que o futebol era uma coisa não vinda de Deus. E dificuldades ministeriais também, apoio ministerial, às vezes uma palavra amiga, às vezes um pastor que ouvisse você, falasse com você, conversasse com você. Até mesmo o atleta de Cristo era novo no nosso ambiente brasileiro. E essas dificuldades me ensinaram a caminhar, às vezes sozinho, às vezes com o irmão do mesmo clube. Quando eu tinha 15, 16 anos, nós éramos dois atletas de Cristo dentro do clube, num grupo de 30 atletas. Ou seja, o desafio era enorme. E os atletas, como são hoje, gostam de garotas, gostam de nights, de baladas. E isso a gente confrontava. E nós éramos garotos de 15, 16 anos, adolescentes, que diziam não às festas, às baladas. Então essa é a dificuldade que tem hoje também. Os atletas enfrentam isso, né? Como lidar com as meninas, como lidar para não ter relação sexual antes do casamento, como que a Bíblia entra na nossa vida nos tempos atuais. É a mesma coisa do passado, hoje mais exacerbado. Hoje você tem a tecnologia que aumenta, potencializa essa guerra, né? Essa luta que o atleta de Cristo enfrenta. Quando eu machuquei, tive uma contusão séria, passei um ano e foi difícil a gente se restabelecer no esporte, no futebol. Eu era muito novo e às vezes faltava uma palavra, um discipulado, uma mentoria voltada para o esporte, né? Eu já estava no América, subindo para o profissional e tive uma contusão. Fiquei abalado emocionalmente, fiquei abalado psicologicamente. Os meus pais me apoiavam muito. Na época, minha mãe, através das suas orações, me mantinha de pé, não deixava eu cair. Mas com 20 e poucos anos eu tive que encerrar a carreira por questões de contusão. E isso foi triste, né? Porque você almeja uma carreira de sucesso. Mas o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Você não precisa estar nos holofotes. Você precisa fazer o trabalho que é ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, eu entendi isso, muito novo, com 20 e poucos anos, 25, 26 anos. E passei a trabalhar nos bastidores do futebol, que é o que os atletas de Cristo fazem hoje. Trabalhar com o preparo do atleta de alto rendimento, preparo espiritual, preparo emocional. É isso que a Bíblia nos ensina. Sou Robson Lucatelli, também sou atleta de Cristo. Muito legal. Um grande abraço para o Robson, né, Nathan? Gente boníssima. Para toda a galera lá da PIB de Copacabana. Robson, continua firme nesse trabalho aí, com essa juventude da PIB de Copacabana. Um grande abraço para vocês. Bom, hora de falar agora de velocidade. Porque eu sei que vocês estavam com saudade. E com certeza nós estávamos também. E a espera vai terminar domingo que vem, dia 20, quando a Austrália recebe o primeiro grande prêmio do ano, abrindo a temporada 2016. Enquanto não chega o domingo, a gente aquece os motores, mostrando mais uma vez o novo visual dos carros das principais equipes de 2016. Legal, já está aí na sua tela. Esse é o carro grande favorito, né, Nathan? Total favorito da competição. É isso aí. Hamilton e Nico Rosberg já estão treinando muito. Domingo que vem já vão começar. A gente vai ver já a próxima foto do carro da Mercedes. Olha aí, a lateral dela. A pintura não mudou tanta coisa, né? Detalhes de um para o outro. E realmente a pintura não foi algo que mudou tanto, não. A gente já vai ver agora a próxima equipe. Esse é o primeiro carro que a gente viu. E o favorito da temporada, como sempre. A Ferrari de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Já está um pouquinho mais com detalhes brancos em cima, que ano passado não tinha tanto. Tem algumas mudanças também no cockpit. Durante a temporada nós vamos ver uma proteção maior para os pilotos. A gente já pode passar para a próxima foto. Está aí a lateral da Ferrari. Que vem bem e a nossa expectativa é se vai conseguir igualar. Pelo que saiu na imprensa, dizem que esse carro da Ferrari vai dar trabalho. Pode passar a foto. A gente já pode passar. Vamos ver a próxima equipe. O próximo carro é do nosso querido Felipe Massa. Olha aí. É o Williams de 2016. Do Walter e Bottas e do Felipe Massa. Que vai tentar chegar ali próxima, de repente, da Ferrari. Próxima da Mercedes é mais complicado. A Mercedes é outro carro que o Felipe Massa essa semana disse. Que pretende, pelo que ele fez nos testes, brigar sempre por pole ou por um pódiozinho que seja. Vamos ver, né? Talvez vai conseguir. É isso. A gente já está vendo aí a Sauber do Felipe Nasser. Mudou bastante o carro. É. Isso aí tem algumas diferenças de pintura, mas você vê que, no geral, o Banco do Brasil ainda tem detalhinho amarelinho, azul e amarelo ainda. Detalhezinho de branco, de leve. Pouca coisa mudou. O Felipe Nasser que ainda vai ter que brigar um pouquinho para conseguir melhores posições. Essa aí é a McLaren, rapaz. Eu achei a McLaren muito feinha, Natan. Está com estilo bem diferente de carro. Está bem mais preta, bem mais escura. Sem grandes detalhes, como da época que a gente viu o Ayrton Senna. Depois mudou para um cinza, um prata muito mais bonito. Se você for comparar o carro da McLaren com o da Ferrari, tem uma distância muito grande de design de carro. É isso aí. Fernando Alonso vai precisar correr muito esse ano para conseguir alguns pontinhos. E você já está vendo aí a Red Bull. O Daniel Ricardo já está ali à esquerda. Foi a apresentação no início desse ano, a apresentação do carro da Red Bull. A gente já pode passar para a próxima equipe já. A pintura ficou bem legal do carro. Segunda foto aí da equipe Red Bull, que esse ano, depois da saída do Vettner, caiu muito de produção. E ainda está procurando se manter ele entre as cinco primeiras equipes do campeonato. Essa aí é a Renault que volta esse ano, né, Natan? A Renault voltando. A Renault voltando esse ano. A gente já pode passar também. Essa é a Renault que volta esse ano. E essa é a estreante, Haas. Essa é a estreante desse ano. É uma equipe norte-americana. Não sei se o pessoal consegue ver. Bem na pontinha ali tem uma bandeirinha dos Estados Unidos. É uma equipe norte-americana que está estreando esse ano e está vindo com um investimento legal. E para uma estreante é capaz de fazer um bom papel nesse ano, né? É, americano quando coloca dinheiro em alguma coisa, geralmente é para vencer, para disputar a competição pau a pau, né? Vamos ver se esse carro novo, com uma estrutura nova, vai conseguir brigar com as cabeças. É isso. Como eu falei na semana retrasada, quando a gente mostrou pela primeira vez esses carros, explicar de novo. Que a Haas é estreante e ela, tudo que o regulamento permite que uma equipe compre da outra, ela trouxe tudo da Ferrari, né? Então, é material de qualidade. É motor de qualidade, é um material de qualidade. E aí a Haas promete esse ano ser uma estreante que vai dar bastante trabalho. Isso aí. Agora vamos falar de basquete. O Flamengo está na liderança do NBB 8 pelo aproveitamento na competição. Mas Bauru, Brasília e Basquete Cearense vêm na sequência com os mesmos 42 pontos do rubro negro, com 27 rodadas disputadas. Vamos ver como está a classificação do novo Basquete Brasil. Está aí na sua tela o Flamengo, liderando, como a gente disse, com 42 pontos, com 91% de aproveitamento e com um jogo a menos. Bauru tem segundo com 42. O Brasília também está com 42, só que com um jogo a mais do que o Bauru. O Basquete Cearense vem em quarto com 42, com 25 jogos também. E o Paulistano está ali em quinto colocado com 41. Na sequência vem Mogi das Cruzes, Rio Claro e Pinheiros, 39, 38, 37 pontos em sequência. Mudando a tabela, nós temos o Franca com 37 pontos e nono. Minas em décimo com 35. Caxias do Sul em décimo primeiro com 34. E o Liga Sorocabana, respirando um pouquinho ali, com 32 pontos. O restante está no sufoco, São José, Vitória e Macaé. É ali na zona de rebaixamento, digamos assim. Entra semana, sai semana, Macaé ainda está ali. Na terninha. Só para a gente destacar, os jogos dessa rodada são com a galera toda lá de cima. O Flamengo vai enfrentar o Brasília amanhã, às 8 horas da noite. O Basquete Cearense enfrenta o Bauru, às 7h30. E o Mogi das Cruzes na quinta-feira já. O Basquete Cearense e o Bauru também na quinta. O Mogi das Cruzes, quinta-feira, contra o Paulistano, às 8 horas da noite. Toda a galera lá de cima vai se enfrentar. É uma rodada importante para a gente já ver quem é que está melhor, um pouquinho melhor do que os outros, antes dos playoffs. E a fase do Flamengo virou. Foi eliminado na Liga das Américas, se não me engano, para o Bauru. Pelo Bauru. O Bauru já está ali colado no Flamengo. E o Brasília também está em uma ascendente. Então o Flamengo está caindo e as outras equipes estão crescendo. Pode ser que haja alguma mudança aí nessa tabela, nessa semana. É isso aí. Bom, vamos começar o giro pelos estaduais com o Campeonato Mineiro. O Atlético não teve vida fácil no fim de semana e ficou só no empate com a América. No Independência, a América duelou com o Atlético. Vitor Rangel fez ótima jogada individual e bateu cruzado de fora da área. De pênalti, Cleiton parou no goleiro, mas não desperdiçou o rebote um a um. Rapidinho o futebol mineiro. E a gente vai falar também que o Cruzeiro entra em campo contra o Uberlândia às 8h30 da noite de hoje, encerrando a sétima rodada do campeonato. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação do Campeonato Mineiro, considerando que duas equipes têm um jogo a menos. Está aí na tela o Atlético Mineiro lá, soberano, com 14 pontos e com saldo de gol de 9. E o Cruzeiro em segundo colado também, com 14 pontos. Ele pode vir a passar o Atlético Mineiro, porque joga hoje à noite, com 14 pontos e com saldo de 4. Por isso que está em segundo colocado. O Cruzeiro que joga contra o Uberlândia hoje à noite. Uberlândia, isso aí. Vila Nova com 13 pontos, está ali em terceiro. O Uberlândia com 12. O RT em quinto com 12. E o América Mineiro com 11. Olha só, o RT essa semana já está pensando em desistir do Campeonato Mineiro. Rapaz! Tupi em sétimo com 9 pontos. Caldense com 7 em oitavo. Tombense com 7 em nono. Tricordiano em décimo com 6. Boa Esporte está em décimo primeiro, tem 6 pontos. E o Guarani em décimo segundo com 5 pontos. É isso aí. Então Uberlândia e Cruzeiro tem um jogo importante hoje, porque os dois estão ali. O Cruzeiro está em segundo e Uberlândia está ali também, dentro do G4 em quarto. Precisando, de repente, de uma vitória. Conseguindo uma vitória. Improvável vitória em cima do Cruzeiro. Pelo menos já encosta de novo. Já passa até o Atlético Mineiro. Já fica bem na pista. Deixa eu só passar a informação mais certinha. É por conta dos resultados e da equipe está sendo prejudicada pela arbitragem. Eles estão fazendo esse protégio do RT. E o Tricordiano, se não me engano, eles estão fazendo uma pressão para ver se melhora o tipo de arbitragem. Assim, é meio improvável que isso aconteça no meio do campeonato. O time querer abandonar a competição. Protesta, protesta. Mas abandonar fica feio. De repente, até um tipo de ameaça para ver se resolve alguma coisa. Bom, a gente já vai fazer o nosso primeiro intervalo. E na volta a gente tem o Atletas em Campo com o trabalho do grupo local lá de Manaus. E ainda a etapa Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e os gols do Campeonato Gaúcho. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Acesse também www.atletasdecristo.org para saber das novidades da missão dos Atletas de Cristo. E você também pode visitar a loja virtual que tem brindes personalizados que você pode estar adquirindo e fazendo uma oferta na vida do pessoal dos Atletas de Cristo. Você pode comprar, receber diretamente na sua casa para você, para dar de presente. Enfim, para quem você quiser. Tem vários produtos personalizados lá muito bacanas. Você pode falar com a gente também, está aí na sua tela, todos os brindes dos Atletas de Cristo. E essa blusa verdinha é que você está convocando através do nosso e-mail através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Ela está sendo sorteada através do nosso e-mail nessa semana. Outra forma de você participar com a gente é através do nosso WhatsApp. O número é o DD21, número é 979864957. Está aí a camisa do Chicago Eagles que você viu novamente. Você pode concorrer através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou do Facebook. Você manda lá, compartilha nossas chamadinhas de vídeo, nossas fotos. E aí você também pode participar desse sorteio. É isso aí. Hoje, o Atletas em Campo mostra um pouco do trabalho desenvolvido no grupo local de Manaus. Quem nos conta é o líder da equipe, o Lúcio da Silva. Meu nome é Lúcio, sou de Manaus, Amazonas, casado, tenho família. E trabalhamos com o Atleta de Cristo, local de Manaus. Hoje nós temos o maior projeto social da região do Amazonas. Nós trabalhamos em parceria com a Polícia Militar, recebemos alimento do Mesa Brasil, que é nosso parceiro, o SESC. Usamos todas as estruturas do SESC. E temos uma igreja presbiteriana de Manaus, através do pastor José João, que banca essa estrutura com essas crianças. E o Atleta de Cristo, ele tem salvado muita gente em Manaus. Deus tem tirado muitos jovens e crianças, principalmente da pedofilia. Hoje a nossa bandeira, a nossa luta em Manaus é contra a pedofilia e a droga. E dentro disso, Deus tem nos dado o propósito de trabalhar em linha vermelha, onde o tráfico usa crianças de 12, 13 anos. E isso, através do esporte, nós temos levado a mensagem de Cristo, pregada a Cristo, mostrando uma solução, né? Tentando resgatar o máximo possível dessas crianças dentro do Estado. O que eu posso falar pra você hoje, no meio do futebol, o que tem estragado a vida dessas crianças, desse jovem, é a bebida, é a droga e a pedofilia. Então, o Atleta de Cristo, eu tenho absoluta convicção que dentro de Manaus, hoje eu quero te dizer uma coisa, nós estamos em 10 municípios. Os municípios mais longe, nós temos núcleos, polos de Atleta de Cristo, trabalhando com essas crianças, né? Nós temos, dentro desse projeto, essas crianças, elas recebem assistência médica, alimento, remédio, porque a igreja presbiteriana tem um trabalho de barco hospitalar que sai de Manaus até Tabatinga, levando remédio, médico, dentista, fazendo cirurgia. E quando o barco da igreja chega nessas comunidades, onde tem essas crianças do projeto, ele e o pai e a mãe fazem os exames, são atendidos. Então, você tem a grandeza do social. O foco de Atleta de Cristo, pelo menos em Manaus, é pregar o evangelho, é falar que Jesus ama, que ele morreu na cruz, que ele pagou um preço, né? E nós temos essas parcerias todas. É tanto que hoje a gente usa o centro de treinamento dentro de quartel. E isso tem alcançado muitas coisas. Eu sempre quero expressar aqui, todos vocês que estão nos assistindo aí no Amazonas, em Manaus, e falar para as autoridades. Imaginou se as nossas autoridades, o governo e a prefeitura se ajuntasse conosco, junto com o Mesa Brasil, a igreja presbiteriana, quantos garotos mais não estariam fora da droga, da prostituição? Não. Mas a estratégia verdadeira que pode resgatar um jovem é Jesus. Talvez você que está nos assistindo aí em Manaus, no Amazonas, você, mas como eu faço para botar o meu filho? Você tem meu telefone que eu vou citar aqui, que é o 9177-1370. Se você for um membro de uma igreja, você pode ligar, nós vamos fazer um grupo, vamos trabalhar, vamos botar esses municípios de Manaus para ser resgatado. O garoto tem um potencial de futebol hoje, no nosso interior, e ele não tem oportunidade. E hoje, ali para aquela beirada de Parintins, a Itacoatiara, toda aquela beirada, nós temos projetos, nós temos em Codajós, Manacapuru, Novo Airão, e nós temos espalhados por vários municípios. Então, assim, eu vejo que a trata de Cristo, ele tem cumprido o índio de Jesus. E o nosso ídolo em Manaus é Jesus Cristo. O único cara famoso que tem, eu posso falar para você, é Jesus Cristo. Com esse nome, há poder, há autoridade, e nesse nome a gente pode fazer muita coisa. E eu quero, assim, terminar te dizendo uma coisa, tudo isso aconteceu com o sonho que Deus deu para mim. Nós começamos com 36 crianças. Hoje, nós ganhamos um ônibus, nós temos um ônibus doado por uma empresa, a Cascavel. Nós temos apoio de outras empresas de transporte, Manau, para transportar essa criança. E agora, em nome de Jesus, até o meio do ano de 2016, nós vamos estar construindo um centro de treinamento nosso mesmo, onde tem alojamento para 200 crianças, piscina, onde essas crianças vão disputar um campeonato, ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho que isso é vitória. Mas eu lembro lá do começo, com 36, quando só tinha uma bola. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Grande abraço para o Lúcio, lá de Manaus, que esteve conosco, lá no Congresso dos Atletas de Cristo, no finalzinho do ano passado, fazendo um trabalho muito bacana lá em Manaus, Manaus, cidade querida, onde eu morei por 11 anos. Um grande abraço para todo mundo aí de Manaus. A resenha com ele foi muito boa. Foi muito legal. E o legal é que ele está conseguindo montar uma estrutura bem bacana para a garotada. Imagina, um centro de treinamento em Manaus, só para acolher a garotada, para aprender a jogar uma bola, para receber a palavra de Deus. Muito bacana o trabalho do Lúcio. É isso aí. Grande abraço para todos vocês aí de Manaus, em especial para o Lúcio nesse momento. Bom, vamos mudar de assunto agora um pouquinho, porque a Praia de Cabacabana recebeu no final de semana o grande slã do Rio de Janeiro de vôlei, válido pelo circuito mundial. Na decisão do masculino, Pedro Solberg e Evandro não resistiram e perderam a final para os poloneses Cantor e Loziak, por 2-7 a 0. Os brasileiros ficaram com a prata. No feminino, a medalha de ouro foi para a dupla americana Walsh e Ross. A Walsh, que é multicampeã, tricampeã olímpica. A Walsh é muito boa. É, impressionante ela. E durante o Grand Slã do Rio, teve o brasileiro brilhando também nas praias. As duplas olímpicas Acta e Bárbara e Alisson e Bruno Schmidt receberam da Federação Internacional de Vôleibol as placas do time do ano de 2015 nos naipes feminino e masculino. No domingo, Emanuel, que se despediu das quadras, na sexta-feira foi homenageado pela Federação Brasileira de Vôleibol pelos 25 anos de uma trajetória vitoriosa. Emanuel tem 155 títulos na carreira e ganhou três medalhas olímpicas. Ouro em Atenas em 2004 e bronze em Pequim em 2008. Ambos com Ricardo e prata em Londres em 2012 com Alisson. Legal. O Vôlei sempre dando muito orgulho e aí trazendo sempre muitas medalhas e nossa expectativa. A gente sempre fala isso aqui, expectativa para o Rio 2016 aqui no Brasil. Terminou no domingo a primeira Copa Brasil de Paracanoagem. A competição foi disputada durante o fim de semana na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo e valeu vaga para o Mundial que vai ser realizado na Alemanha. Principal classificatório para o Mundial de Paracanoagem entre os dias 17 e 19 de maio em Duesburg, na Alemanha. O evento deixou boa impressão de como será a delegação verde e amarela. Na final feminina da classe KL1 200 metros, Silvana Santos foi a vencedora. Na modalidade KL2-KL3 200 metros, também feminina, Mari Cristina ficou no primeiro lugar. Agora no masculino, classe KL1 200 metros, deu Luiz Carlos Cardoso. Ele bateu o multicampeão Fernando Fernandes. Luiz aprovou a competição e já foca no Mundial que se aproxima. Saiu otimente assim, porque ganhei, isso já é mais uma motivação para mim, para poder se preparar mais ainda para daqui a dois meses estar no Mundial. Consegui meu objetivo, claro que eu queria ir bem melhor. O meu tempo não foi tão bom, mas também estava muito vento contra. Mas estou feliz, estou feliz. Agora é focar nos treinamentos para no Mundial conquistar novamente outro ouro para o nosso país. A pré-convocação com a lista de atletas selecionados pela Confederação Brasileira de Canoagem vai ser divulgada ao longo da semana. Os quatro primeiros colocados de cada prova no Mundial garantem uma vaga ao país para o Rio 2016. O Brasil projeta levar atletas em pelo menos quatro das seis provas do programa Paralímpico. Duas no masculino e duas no feminino. Isso aí, isso aí. Vamos voltar ao futebol com o Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu na nona rodada, já o Internacional só empatou. Vamos dar uma olhada nos gols. No Beira Rio, o Internacional recebeu São Paulo do Rio Grande do Sul. O Colorado até saiu na frente com o Eduardo Sacha livre-livre na área. Mas acabou cedendo o empate quando o Cidinho subiu mais que a zaga um a um. Fora de casa, o Grêmio duelou com o Cruzeiro do Rio Grande do Sul e foi o time de Cachoeirinha que abriu o placar com o Caillon de cabeça. O Tricolor chegou ao empate com o Pedro Rocha tocando na saída de Andrei. Depois de cobrança de falta de Lincoln, Bobô cabeceou sem chances para o goleirão. Lincoln cobrou pênalti com força para fechar a conta para o Grêmio 3x1. Mas aquele gol do Eduardo Sacha parecia que estava impedido. Não estava não. Mesma linha ali, pelo menos no Tirateima. Quando é tão difícil assim até no Tirateima, não dá para culpar também a bandeira. O Internacional não está se encontrando ainda esse ano. Oscila demais. O Grêmio até está indo bem no gauchão. A gente já vai dar uma olhada na tabela que o Jorge vai ler para a gente. Mas é impressionante. O Internacional que vinha ano pós ano sendo o melhor do Rio Grande do Sul, esse ano não está deslanchando. Não sei se já estão pensando em tirar o Argel, enfim. Tomara que não. É sempre bom dar um pouquinho mais de sequência para o treinador. Bom, ontem o Novo Hamburgo venceu o Lagiadense por 1x0, fechando a 9ª rodada do gauchão. Então vamos ver como é que está a classificação do campeonato. Está aí. São José permanece em primeiro. Muito bem, rapaz. Muito bem. Obrigado. São José está lá com 21 pontos. Juventude vem em segundo com 20 e aí aparece o primeiro grande do Rio Grande do Sul com 19 pontos tem o Grêmio. São Paulo tem 16 e fecha os 4 classificados. Internacional também tem 16 mas está fora. Passo Fundo está em sexto com 13 pontos e o Ipiranga em sétimo tem 11 pontos. A gente já já vai virar a página. Novo Hamburgo está em oitavo também com 11 pontos assim como o Brasil de Pelotas em nono com 11 pontos também. Em décimos temos o Glória com 9 pontos. Lagiadense que ganhou ontem à noite com 8 pontos está ali pertinho já da zona de rebaixamento. Veranópolis tem 8 já está dentro em décimo terceiro tem Aimoré com 6 e o Cruzeiro está bem complicado a sua situação. Cruzeiro do Rio Grande do Sul só 3 pontos e menos 12 de saldo. Está complicada a situação. Está complicada a situação. Libertadores da América os brasileiros não têm vida fácil na competição internacional. Agora a gente vai dar uma olhada como é que estão as equipes nacionais na classificação geral. Está lá o grupo do São Paulo tem um deu o Strongest sobrando na liderança dos Jogos das Vitórias. O River Plate está em segundo com 4 pontos e o São Paulo em terceiro com 1 pontinho. Os Trujillaners não pontuaram estão lá em último com saldo negativo de 5. No grupo do Palmeiras esse é um dos mais equilibrados da Libertadores. A gente tem o Nacional do Uruguai com 5 pontos o Palmeiras com 4 em segundo por enquanto está classificando o Palmeiras o Rosário Central em terceiro e o River Plate do Uruguai em último com 2 pontos. Passando de grupo agora a gente vai para o do Atlético Mineiro Galo Galo está bem está com 7 pontos 2 vitórias e 1 empate só de gols de 2 seguido por Colo Colo com 5 pontos independente Del Valle está com 4 pontos ali na cola e o Melger também não pontuou na lanterninha do grupo do Atlético Mineiro o grupo do Grêmio também é o grupo da morte que muitos dizem tem o Toluca liderando por incrível que pareça o Toluca está liderando o Grêmio está em segundo com 4 pontos a LDU tem 3 pontinhos e o São Lourenço na lanterna o Clube do Papa está em último pé de oração pé de oração está difícil vamos lá Serro Portenho no grupo do Corinthians está liderando com 7 pontos o Corinthians está com 6 mas de repente se ganhar a próxima partida já retoma a liderança Santa Fe está em terceiro com 4 pontos e o Cobre está em último do grupo vamos falar da rodada então o que vai acontecer porque o Grêmio joga nessa quarta-feira pela quarta rodada dele já pelo isso falando pelo grupo 6 jogando hoje à noite perdão e as outras chaves vão para a terceira rodada ainda o Grêmio que está um pouquinho à frente vamos ver quais os adversários que os brasileiros vão enfrentar esta semana legal está aí na sua tela o San Lorenzo vai encarar o Grêmio lá no Nuevo Gasômetro às 9h45 da noite hoje à noite rapaz torcedor do Grêmio fica ligado aí porque hoje tem jogo do Grêmio pela Libertadores amanhã nós temos o Trujilanos contra o São Paulo às 7h30 da noite o Atlético Mineiro encara o Colo-Colo no Independência tudo para conquistar mais uma vitória às 9h45 e também nesse mesmo horário Corinthians recebe o Serro Portenho na Arena Corinthians os brasileiros brigando pela classificação na Libertadores da América na quinta-feira nós temos o Nacional do Uruguai recebendo o Palmeiras no Parque Central às 9h45 da noite da quinta estreando com o novo técnico o técnico Cuca que foi contratado essa semana foi confirmado essa semana e tem tudo para fazer um grande trabalho um treinador que vem em uma ascensão muito grande tem um grupo muito bom nas mãos e com certeza eu acredito que vai fazer um grande trabalho no Palmeiras o Cuca é muito bom treinador a gente espera assim como eu e você esperamos na verdade que o Cuca consiga dar aquele padrão de toque de bola rápido e chegada com muita intensidade no ataque o que ele conseguiu fazer no Atlético Mineiro na época de Ronaldinho Jui etc onde foi campeão da Libertadores só que o Palmeiras geralmente o Cuca faz um bom trabalho quando ele pega no início do ano ele já está pegando o Palmeiras pela metade então não é a estrutura que ele idealizou mas de repente o Cuca como é muito bom treinador mas ele também está acostumado no futebol brasileiro é verdade vamos fazer mais uma rápida pausa e na volta tem esporte olímpico vamos explicar como é a disputa do Esgrima e no momento olímpico de hoje o trágico episódio do atentado terrorista em 1972 em Munique voltamos já atletas no ar atletas no ar está de volta uma hora mais cedo hoje do que você está acostumado você pode mesmo assim obviamente participar conosco você pode entrar no site dos atletas de Cristo atletasdecristo.org lá você vai ter sempre muitas informações sobre a missão dos atletas de Cristo e sobre as viagens missionárias e tudo que está rolando lá nos atletas de Cristo outra coisa que você pode visitar lá no site é a loja virtual você não pode deixar de passar lá entra lá na loja virtual e compre produtos personalizados dos atletas de Cristo você pode falar com a gente também por e-mail nosso e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv o CD que você está vendo ali na sua tela no cantinho esquerdo encostado na garrafinha azul ali esse CD você pode concorrer através desse e-mail que está aí na sua tela tá bom? outra forma de concorrer é através do nosso WhatsApp o DDD é 21 número 979864957 mande fotos, vídeos informações de texto também mas fotos e vídeos sempre com a câmera deitada tá legal? bom, vamos falar agora de Olimpíadas os jogos se aproximam e as obras no Rio de Janeiro se apressam o prefeito da cidade-sede visitou ontem o Parque Olímpico ele disse que tudo está na fase de finalização e prometeu que a obra vai ser entregue antes do início das Olimpíadas retoques daqui algumas finalizações dali e tudo vai tomando forma para as tão esperadas Olimpíadas o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes a presidente da Caixa Econômica Federal Miriam Belchior e o ministro dos Esportes Jorge Hilton fizeram uma visita técnica às instalações do Parque Olímpico local que receberá 16 modalidades olímpicas e 9 paralímpicas e hoje já tem 98% das obras concluídas Entre as sedes visitadas estavam a Vila Olímpica e o Estádio Aquático O prefeito elogiou a evolução das obras e garantiu que tudo ficará pronto a tempo dos jogos Basicamente está tudo pronto o velódromo é que a gente ainda estava correndo atrás do tempo ainda temos prazo não está atrasado porque o evento teste é no final de abril as coisas caminham super bem eu quero reforçar isso Durante a visita Eduardo Paes também comentou sobre as obras no Parque Olímpico de Deodoro obras essas que ainda traziam certa preocupação em relação ao prazo de entrega mas segundo o prefeito o projeto já está quase todo concluído Literalmente tudo em Deodoro já foi entregue tem alguns ajustes finais também no hipismo mas você tem ali canoagens lalo BMX mountain bike pentato moderno piscina de pentato moderno arena do futuro quer dizer tudo aquilo ali está absolutamente pronto O ministro dos esportes também comemorou o resultado obtido até agora e ressaltou que as Olimpíadas podem até ajudar na união do povo brasileiro diante do momento que estão vivenciando Tenho certeza que a Olimpíada ela vai trazer um momento de reflexão e com as manifestações de ontem todos os partidos todas as lideranças políticas estão percebendo que não adianta o quanto pior melhor é preciso estarem todos agora unidos é preciso que haja um pacto nacional pela governabilidade e pelo bem-estar do nosso país No início do ano os governos tiveram que intervir em seis projetos por conta de atrasos e dificuldades financeiras de companhias contratadas para as obras Hoje nove arenas esportivas além do Centro Internacional de Transmissão já foram entregues para o Comitê Rio 2016 É rapaz não faz mais do que obrigação de entregar tudo pelo menos para as Olimpíadas se não der para ser um pouquinho antes para conseguir pelo menos para testar com o público e tudo pelo menos que nas Olimpíadas nas competições esteja pronto Engraçado que a gente tem promessas, promessas, promessas e politicagem quando o assunto não tem nada a ver É impressionante É o momento que o país vive então o que mais sobra é a politicagem Brasília está um Deus nos acuda está todo mundo correndo da sala para o quarto do quarto para a cozinha para ver se resolve esse problema mas enfim nossa torcida aqui as Olimpíadas apesar de todos os problemas que envolvem inclusive aqui na cidade para o país inteiro a questão de desvio de dinheiro e tudo mais que pelo menos as Olimpíadas aconteçam da melhor forma possível É isso aí A cidade de Valinhos no interior paulista recebeu no fim de semana a primeira Copa Brasil de esgrima em cadeira de rodas Na grande decisão a disputa por equipes de espada o Paraná bateu o Rio Grande do Sul por 45 a 44 e faturou a medalha de ouro De forma amistosa as mulheres também duelaram no último dia de competição e a equipe do Rio Grande do Sul passou pelo Paraná e Rio de Janeiro por 45 a 39 A Copa Brasil de esgrima em cadeira de rodas abre o calendário nacional da modalidade e teve a participação de sete atletas que integram a seleção brasileira Eles vão participar do Regional das Américas em São Paulo no mês de maio quando vão buscar a sonhada vaga para os Jogos Paranímpicos do Rio 2016 A gente fica na torcida É isso aí Continuando nesse esporte falando ainda de esgrima vamos conhecer essa modalidade esportiva que antigamente já foi utilizada como uma forma de combate e hoje encanta a todos também nas telonas Bom, eu acho que todo mundo aí de casa já brincou de espada na infância Bom, eu pelo menos já brinquei muito Então hoje o Atletas no Ar vai te deixar por dentro de um dos esportes mais lendários e que também utiliza a espada é a esgrima Touché Com certeza você já viu esgrima no cinema na televisão e assim como eu deve ficar fascinado com toda aquela coreografia muito bem ensaiada além de um bom preparo físico é preciso muita técnica para a cena ficar bem feita e encantar a todos mas a história da esgrima não se resume apenas nos filmes há relatos da luta ainda na pré-história em documentos egípcios os gregos também já utilizavam o metal para distribuir umas pancadas por aí tinha também os romanos e seus gladiadores que se degladiavam em grandes arenas com o objetivo de deixar o povo mais animadinho com o fim da esgrima como forma de combate ela acabou virando um esporte ganhou regras modalidades confederações e hoje é um dos esportes mais tradicionais das olimpíadas pessoal eu estou aqui com a Juliana ela é professora e atleta profissional de esgrima Juliana para a gente começar o que de fato é esgrima bom Thiago a esgrima é a arte de atacar e se defender com armas brancas não podemos esquecer também que a esgrima é um esporte olímpico e paralímpico na esgrima nós temos três modalidades a espada o florete e o sábado é um jogo rápido é um jogo de muita agilidade tem que ter uma coordenação física qualquer pessoa entre cinco a partir de cinco anos de idade até sei lá setenta oitenta noventa anos já pode fazer esgrima se ele não tiver nenhuma alimentação aqui em locomoção ele pode praticar esgrima é um esporte que então que faz bem para a saúde faz bem para o físico com certeza é um esporte totalmente anaeróbico então ó para a galera aí que gosta de ser fitness a Juliana está dando um recado fala aí é um esporte totalmente anaeróbico porque na competição em si ou em jogo em sala o que que acontece é muito rápido e o tempo a duração é pouca e em ano de olimpíadas em nossa casa parece que o Brasil não vai fazer efeito nas competições não para o presidente da federação de esgrima do Rio de Janeiro o país tem chances sim de conquistar medalhas hoje eu acredito que a gente pode conseguir até três medalhas nas olimpíadas nós temos a possibilidade com a Nathalie Milhauser na espada feminina o Renzo Agresta no sábio masculino e a gente acredita muito na nossa equipe de florete masculino também para as olimpíadas pessoal agora chegou a hora de aprender na prática como é que funciona a esgrima e está aqui comigo o professor Juan Juan eu quero estou começando hoje como é que são os movimentos ataque e defesa como é que é bom então tranquilo primeira coisa vai ter que aprender a guarda que é a posição fundamental da esgrima como que é a guarda vamos lá primeiro você faz um L com os pés 90 graus dá um passo um passo normal distância dos ombros e dobra os joelhos e a mão aqui só que a ponta um pouquinho para cima e a mão mais para fora na linha do cotovelo em supinação aqui isso aí essa é a guarda essa é a guarda beleza? beleza para frente para frente e para trás a mesma coisa para trás só que a primeira perna é de trás depois é da frente isso de novo e sempre volta naquela posição com os joelhos dobrados certo? sempre dobrados e a distância do ombro então estou aprendendo para frente e para trás agora tem que aprender a atacar atacar e defender beleza o ataque primeiro você alonga o braço porque ele toca de ponto e depois você se impulsiona com a perna de trás e a perna da frente só deixa ela ir aqui ó isso aqui então vamos lá libera a perna da frente como se fosse chutar uma moeda que está debaixo do teu pé chuta e essa de trás te empurra eu propus para o Juan um desafio e ele aceitou então depois de toda essa aula agora vamos ver isso tudo na prática Juan e aí será que eu vou conseguir te vencer cara com o que eu te ensinei hoje já dá para dar uma brincada então vamos lá valeu Thiago parabéns mais uma vez excelente matéria legal demais esgrima mais um esporte olímpico que muita gente não conhece muito bem as regras e nós já mostramos para vocês agora todo mundo já está sabendo como é que funciona esgrima há 43 anos uma tragédia abalou o mundo e levou a pauta a segurança para um patamar crucial nos grandes eventos esportivos o momento olímpico de hoje vai falar do massacre das olimpíadas de Munique que deixou 17 mortos na madrugada de 5 de setembro de 1972 no auge dos jogos olímpicos de Munique na Alemanha oito jovens palestinos vestidos como atletas escalaram a cerca de um dos portões da vila olímpica da cidade acabaram confundidos com atletas voltando de alguma festa na cidade alemã eles não eram esportistas mas sim terroristas do grupo setembro negro com mochilas carregadas de granadas e rifles de cara tiraram a vida de dois membros da equipe israelense e fizeram outros 11 deles de reféns o objetivo era conseguir a libertação de árabes presos em israel o sequestro imediatamente chamou a atenção da mídia internacional os extremistas fizeram várias exigências para a libertação dos reféns a polícia armou uma emboscada ofereceu helicópteros para que os sequestradores pudessem sair do alojamento com os reféns e os levar a uma base aérea prometendo regalias inclusive um avião quando os terroristas estavam inspecionando a aeronave a polícia alemã despreparada abriu fogo contra eles na ação desgovernada um dos terroristas conseguiu jogar uma granada no helicóptero matando todos os reféns e o piloto esse dia inaugurou a era do terrorismo em grandes eventos transformando para sempre o mundo dos esportes isso aí teve até filme desse triste episódio um filme chamado inclusive Munique que de repente quem não assistiu ainda pode entender um pouco mais da história assistindo bom a gente vai para o nosso último intervalo agora e depois na volta do intervalo tem campeonato carioca no clássico vovô o Fluminense e o Botafogo empataram terminaram empatados em um a um e no Paulistão o Palmeiras bateu o São Paulo fique com a gente que o intervalo é rapidinho Atletas no Ar de volta os nossos contatos durante todo o programa vão estar aparecendo aí para vocês você pode entrar e fazer contato conosco através de e-mail site, facebook enfim você fica à vontade para falar com a gente tá legal? Bom a primeira rodada da Saguainabara teve vitória de Vasco e Flamengo no clássico vovô Fluminense e Botafogo ficaram só no empate clássico vovô no Raulino de Oliveira a defesa do Fluminense se afastou mal Gegê bateu de primeira e Ribamar de peito fez um a zero o Botafogo já nos acréscimos Gun de cabeça garantiu um empate tricolor em um a um em São Januário o Vasco enfrentou o Bangu Madson cruzou e Jorge Henrique marcou o primeiro do Cruz Maltino Luan meio de barriga meio de virilha marcou mais um para o Vascão 2 a 0 no sábado o Flamengo duelou com o Madureira de pênalti Emerson Sheik deu a vitória para o Rubro Negro Paz, a torcida do Fluminense sempre reclama tanto do gol mas ele vive salvando o Fluminense Ele mete muito gol assim, importante é impressionante Vamos lá vamos dar uma olhada na classificação da Taça Guanabara Lá, o Vasco está em primeiro ganhou por 2 a 0 maior saldo em sequência vem o Boa Vista com 3 pontinhos o Flamengo vem em terceiro com 3 e o Botafogo está no G4 com 4 pontos mas está dividindo ali com o Fluminense está no G4 em quarto com 1 ponto desculpa juntinho com o Fluminense aí em sexto sétimo e oitavo o Madureira volta a redonda em Bangu completam a classificação Os times que perderam estão ali a Taça Guanabara o primeiro vai ser o campeonato da Taça Guanabara e os 4 primeiros fazem a semifinal Em São Paulo também teve clássico o Palmeiras levou a melhor sobre o São Paulo Santos e Corinthians também venceram No sábado o Santos venceu o Agua Santa no Pacaembu o Peixe criou muito mais e fez apenas um gol com Rafael Longuine contando com a sorte No domingo de manhã o clássico Choque Rei terminou com o Palmeiras vencendo com tranquilidade no Pacaembu O primeiro do Verdão surgiu de rápido contra-ataque finalizado por Dudu de Biquinho O time ao viver de ampliou com o carrasco São Paulino Robinho em mais um golaço 2 a 0 placar final O Corinthians não tomou conhecimento do Botafogo de São Paulo e fez 3 a 0 no estádio Santa Cruz Os visitantes abriram o placar com o chutaço de Felipe De cabeça Danilo ampliou para o timão O volante Maicon bem posicionado fechou o placar em 3 a 0 O Corinthians venceu bem Nathan E o Robinho para variar marcou um golaço contra o São Paulo Impressionante porque esse cara faz de gol bonito contra o São Paulo E é sempre chutaço nada tipo bicuda ele está bem contra o São Paulo Pelo menos dessa vez no domingo não foi com falha do goleiro porque nos outros dois golaços que ele tinha feito contra o São Paulo o Rogério Senni tinha saído de forma errada estava tentando repor ou tentando se livrar da bola na primeira vez e na segunda vez e aí o Robinho pegou uma do meio de campo e outra da entrada da área e nessa foi uma jogada mais trabalhada do time do Palmeiras que como a gente falava falando sobre libertadores o Cuca chega já pega um time apesar de você ter falado ele costuma ele prefere assim como todos os treinadores também pegar o trabalho desde o início montar o seu elenco escolher os jogadores com quem ele quer trabalhar mas de qualquer forma ele vem com um elenco muito bom tirando a parte das lesões está com um elenco muito bom nos últimos dois anos o Palmeiras conseguiu montar um elenco bom é verdade eles equilibraram a questão financeira do time mas vale lembrar também que o São Paulo não está ganhando de time grande no campeonato paulista assim como o Inter no Sul não está se encontrando o São Paulo também em São Paulo não está dando muito certo a atuação do São Paulo foi mediana contra o Palmeiras mas a equipe não criou o Banco do São Paulo ficou com o Ganso com o Caleri enfim se o Balsa quer ter uma equipe mais encorpada ele tem que rodar os jogadores um período mais curto possível para encontrar a equipe porque está complicado e o Libertadores vem cortando cabeça de treinador agora a gente vai correr para a tabela que vai jogar na tela e a gente vai dar uma olhada como é que ficou a classificação dos quatro grupos do Paulistão está lá o Santos no grupo A o Santos está com 18 pontos tranquilo favorável ali São Bento em segundo com 14 Linense em terceiro com 13 o Botafogo de São Paulo está em quarto seguido para o Oeste em quinto vamos para o grupo B do Palmeiras o Palmeiras está lá com 15 pontos seguido por Ituano com 14 Ponte Preta que está na Série A está em terceiro com 12 pontos o Novo Horizontino está ali em quarto colocado e o São Bernardo com 10 pontinhos bem molado esse grupo bem molado com certeza Perroviária liderando o grupo C o grupo do São Paulo com 13 pontos seguido pelo São Paulo com 13 o Aldax também está com 13 em terceiro aí vem na sequência em quarto em quinto 15 de Piracicaba e Capivariano vamos para o grupo do Corinthians que é o grupo D é o grupo do Corinthians o grupo D o Corinthians está tranquilo também com 20 pontos o RB Brasil vem em segundo com 16 o Agua Santa está lá em terceiro com 11 pontos e Mogi e Rio Claro ambos com 8 pontos estão em quarto e quinto isso aí vamos sair dos estaduais então agora vamos falar de Copa Sul Minas G o Flamengo o Atlético Paranaense Fluminense e Internacional estão nas semifinais da Copa Sul Minas G a gente vai ver como ficou a classificação dos três grupos tá aí ó o Fluminense no grupo A terminou em primeiro com 6 se classificou e o Atlético Paranaense que foi o melhor segundo colocado também se classificou com 6 Cruzeiro está fora com 4 Criciúma em quarto com 1 ponto também está fora vamos passar para o grupo B o grupo B o Internacional se classificou com 5 o Grêmio também com 5 não conseguiu se classificar o Coritiba com 4 pontos em terceiro e o Havaí também estão fora o Havaí ficou em quarto com apenas 1 ponto no grupo C também se classificou o primeiro do grupo o Flamengo o Figueirense não conseguiu com 4 pontos mesmo número de pontos do América Mineiro e o Atlético Mineiro com apenas 1 ponto teve só 1 empate nos 3 primeiros jogos vamos ver os confrontos das semifinais lembrando que essas partidas já tem data mas ainda não estão com locais definidos a primeira semifinal Fluminense Internacional 7 e 15 no dia 23 do 3 de 2016 essa quarta a próxima a próxima o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense às 9 e meia já tem o local definido é lá em Juiz de Fora no estádio de Juiz de Fora um estádio legalzinho até para mandar esse jogo é isso aí é bom a gente já está terminando o programa lembrando que além de Libertadores no meio dessa semana a Copa do Brasil começa a Copa do Brasil começa e vai até o final do ano a gente vai falar ainda muito de Copa do Brasil então a partir da semana que vem tem Copa do Brasil aqui também no Atletas no Ar Natan nosso horário alternativo se o pessoal não pôde assistir desde o início 23 horas 23 horas horário de Brasília nosso horário alternativo então hoje você lembra de compartilhar para a galera no Facebook curte lá a página do Atletas de Cristo e do Atletas no Ar compartilha para todos seus amigos valeu Natan foi um prazer estar com vocês galera um abraço abraço valeu em Cristo tudo em minha vida dá amém amém